Sexta-feira Sexta-feira no forró-bodó Vou dançar a noite inteira até o sol raiar O cavaleiro que dança melhor Vai levar pra casa a dama que melhor dançar Sexta-feira no forró-bodó Vou dançar a noite inteira até o sol raiar O cavaleiro que dança melhor Vai levar pra casa a dama que melhor dançar Meu amor não me provoque Não me mate de paixão Remexendo assim gostoso Agarradinho no salão Fecho os olhos Vejo estrelas Bate forte o coração Meu amor não me provoque Não me mate de paixão Remexendo assim gostoso Agarradinho no salão Fecho os olhos Vejo estrelas Bate forte o coração Sexta-feira no forró-bodó Vou dançar a noite inteira até o sol raiar O cavaleiro que dança melhor Vai levar pra casa a dama que melhor dançar Sexta-feira no forró-bodó Sexta-feira no forró-bodó Vou dançar a noite inteira até o sol raiar O cavaleiro que dança melhor Vai levar pra casa a dama que melhor dançar Meu amor não me provoque Meu amor não me provoque Não me mate de paixão Remexendo assim gostoso Agarradinho no salão Fecho os olhos Vejo estrelas Bate forte o coração Meu amor não me provoque Não me mate de paixão Remexendo assim gostoso Agarradinho no salão Fecho os olhos Vejo estrelas Vejo estrelas Bate forte o coração Meu amor não me provoque Não me mate de paixão Remexendo assim gostoso Agarradinho no salão Fecho os olhos Vejo estrelas Bate forte o coração Meu amor não me provoque Não me mate de paixão Remexendo assim gostoso Agarradinho no salão Fecho os olhos Vejo estrelas Bate forte o coração Sexta-feira no forró-bodó Vou dançar a noite inteira até o sol raiar O cavaleiro que dança melhor Vai levar pra casa a dama que melhor dançar Sexta-feira no forró-bodó Vou dançar a noite inteira até o sol raiar O cavaleiro que dança melhor Vai levar pra casa a dama que melhor dançar Vai levar pra casa a dama que melhor dançar Sexta-feira no forró-bodó Sexta-feira no forró-bodó Sexta-feira no forró-bodó Sexta-feira no forró-bodó Sexta-feira no forró-bodó